Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago resenha, certo? Resenha, eu vou tentar elaborar aqui uma make, uma maquiagem, um babado Com a nova paleta de Bruna Tavares, que é a BT Peono Gente, assim, Bruna Tavares arrasa nas maquiagens Eu não preciso nem falar, né? Porque quem ama maquiagem, conhece Bruna Tavares, conhece as maquiagens dela E essa paleta aqui foi a que eu quis muito desde quando eu vi que ela ia lançar E quando eu vi que ela ia lançar essa paleta, eu fiquei enlouquecido Nossa, quero, preciso, não preciso, mas eu quero Enfim, consegui comprá-la, certo? Ela é lançamento Ela vem assim, tá? Vem com um espelho, esse aqui é a proteção do espelho Que eu tô até com pirangagem de tirar Não testei ainda, não fiz swatch, não fiz nada Toquei em alguma sombra ou outra brilhosa pra ver a performance Eu paguei nessa paleta R$139,90, certo? Na loja Riachuelo, do Shopping Rio Mar E é sobre isso, amores Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Gente, a bandeja do... a bandeja do ovo, não A carro... A carro do ovo O carro do ovo passando na hora, né? Ai, oh my gosh Conto muito pra chegar a meta dos 400k da família Diamond De amores, eu super conto com esse apoio, certo? Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Compartilha lá no seu grupo do WhatsApp Enfim, compartilha pra todo mundo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficarei extremamente agradecido Vamos nessa relação, me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Quem me segue por lá já viu que eu comprei essa paleta e é babado Meus amores, é a paleta BT Peony Ela é uma paleta que carrega 9 tons em sintonia com a beleza da Peony Que é considerada a flor da boa sorte, do equilíbrio e da prosperidade Considerada a majestade do jardim Ela entra em BT para colorir com requinte a sua maquiagem São 5 tons mates e 4 tons brilhantes Eu vou pegar aqui esse tom Flower Engraçado que é assim, é babado, tá? Veio tudo em inglês Aqui Princess, Shine, Elegance, Magic, Flower, Power, Charme, Beauty e Peony Que é esse tom aqui de rosa que eu já meti meu dedo aqui, ó Gente, é um tom de rosa clarinho Clarinho, 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 tá? O Peony Deixa eu pegar esse Flower Nossa, é bem macia Esse Flower aqui não é tão pigmentado assim Tipo, ele é pigmentado E a paleta, ela também tem o ímã, tá? Ela veio com o ímã, tá? É babado Tipo, a cor que fica aqui não é a cor que fica tão fraca Mas tem pigmentação, tá vendo? Deixa eu pegar aqui esse marrom que é o Charme 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 tem bastante pigmentação Deixa eu pegar uma sombra Shimmer agora Eu vou pegar essa aqui Shine Shine, Shine, Shine Ai que linda essa sombra Shine Então assim, as cores são bem bonitas mesmo, tá? Eu já tô com a minha pele preparada Já com base, pó e tarará Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um bakingzinho aqui com esse pó da Laura Mercier Tá? Laura Mercier Eu vou fazer uma caminha aqui de gato Aqui abaixo dos olhos E caso Caiu Caso caia alguma sombra aqui Pra não mostrar a minha pele E todos os pincéis que eu vou usar hoje nesse vídeo São pincéis Da Rio Techniques, tá? Da Rio Techniques Que vocês encontram na loja Ela usa tanto os pincéis de olho Quanto os pincéis de face Vou deixar o link aqui pra compra No box de informações Temos o cupom DenisonDiamond10 Tudo junto Que vai te dar 10% de desconto Dependendo do valor da sua compra Você vai ganhar frete grátis Então é isso Esse aqui são os pincéis de olhos Que eu vou utilizar, certo? Desse kit Babadeiro Pózinho aqui de Laura Mercier Eu vou só fazer o quê? Um bakingzinho, tá? Com o pincel da Rio Techniques Esse pincel é maravilhoso pra isso Gente, é babado Por quê? É babado Aí eu vou fazer um baking aqui Que caso Cai a sombra aqui, tá? Fica mais fácil pra limpar Babado Gente, eu não sei Se eu vou por um caminho Puxado pro neutro Porque essa paleta possibilita isso Ou se eu vou por um caminho mais rosa Uma vez que a peone É uma paleta de tons Basicamente rosa Ela é versátil Porque caso você queira Um olho colorido, rosado Dá essa opção E caso você queira um olho mais básico Dia a dia também Dessa opção Como eu já faço vários looks Neutros aqui no canal Eu vou optar por um look Mais rosado hoje Caso vocês queiram Um look mais neutro Com essa paleta Comentem aqui abaixo Eu vou começar aqui Pegando um tom Que é o tom Princess Que é o tom princesa Com esse pincel Com esse pincel aqui De esfumar No kit E vamos começar aqui Um babado Certo? Vou pegar esse tom aqui O Princess Princess Mercury E vamos começar aqui A brincadeira Do Disque Voa E eu vi Decloritando aqui Certo? Tentando dar Uma Uma aquecida Nesse côncavo A minha pálpebra Ela tá só selada Eu passei a base aqui E selei E eu vou Trabalhar com essa sombra Ela dá uma leve esfarelada Mas nada Que Oh my gosh Então eu vou vir aqui Pra arrasar aqui na O babado Esse pincel Ele é uma delícia Tá? Que bonita Meus amores Agora eu vou utilizar A cor Flower Que é a cor Flor Que é essa cor aqui Esse rosa Bem vibrante Tá? Vou usar Para marcar Ainda mais O meu côncavo E vou ficar Indo e voltando Com um pincel Tá? Com outro pincel Vou dar uma marcadinha Bem aqui No canto externo E no côncavo Tá? Canto externo E côncavo Vou depositando Pra depois Vir escumando Engraçado que essa sombra Ela é muito pigmentada Na No pan ali Na paleta Só que aqui na pálpebra Ela fica um pouco diferente Vou botar com esse pincel Aqui Certo? E vou dar uma esfumada Aqui na borda Gente, eu não acredito Que eu não tava gravando Eu peguei a sombra Peone, tá? E vim com o dedo Aplicando aqui na pálpebra Ela é uma sombra Que ela é sequinha Tá? Não é tão macia Ela tem uma macias média Eu sinto ela sequinha E ela é uma cor meio quente Como vocês podem ver, tá? Não é aquela Cor explosiva É uma cor meio quente E geralmente cores quentes E sequinhas opacas Assim elas não Transferem muito pra pálpebra E eu apliquei aqui Olha, tá vendo? Vou fazer outro swatch Ela transfere bem Olha como ela transfere Então ela transfere muito bem Eu vim aqui aplicando Dando batidinhas E funcionou super Hiper mega essa sombra, tá? Funcionou muito bem Aqui na pálpebra E não estava gravando E eu achei Olha, Jesus Eu achei ela lindíssima Essa sombra Eu tô sentindo falta Só de um Um tomzinho Mais escuro Eu acredito que eu vou pegar O marrom Pra dar uma escurecida Nesse canto aqui Uma vez que esse Outro tom Ele não me entregou O efeito que eu queria Eu queria um canquinho Mais escuro, tá? Então eu vou pegar O mesmo pincel Esse aqui Que eu usei O rosa E vou pegar o tom Acho que estão esses Jesus O tom Charm Que é um tom Beige Que é um tom marrom, tá? Um tom marrom Opaco Eu vou pegar ele Pra dar esse efeito Que eu queria Que é o efeito Do canto mais escurinho Aqui No canto Mais escuro Eu vou que vai Mesclar o rosa Com o marrom E vai dar aquela cor De pra Mejarra E já venho Espumando, tá? Com o pincel Súdio de rosa Que eu vim com o mesmo marrom Que eu apliquei aqui no cantinho Eu desci pra essa área, tá? Dos olhos Aqui E ficou uma cor bem interessante Porque tava já com essa pegada rosa E tal E o marrom Ficou um marrom puro Ficou um marrom Roseado Com o fundo bem arroseado Então eu vim até Aqui, olha Tá vendo? Com esse pincel aqui Esse pincel é maravilhoso Pra essa área dos olhos Porque ele é achatadinho assim E ele chega Sabe, bem renta E fica muito bonito O que eu vou fazer agora Eu vou pegar uma sombra brilhante E com certeza Eu vou pegar essa sombra aqui Lindíssima Que é a Shine A sombra Shine Que ela Nossa Ela é babado Vou aplicar aqui no cantinho Tá? Bem no cantinho mesmo Do canto do canto Tá trazendo pra cá E ela é muito bonita Deixa eu aproximar aí pra vocês Verem o acabamento dela Que lindo Muito linda Como meu dedo não alcança Por conta da unha Eu vou vir com o pincel de precisão Pra chegar bem aqui no cantinho Tá? Interno dos olhos Nossa E desci aqui também pra cá Nossa Nossa Que sombra É essa Lindíssima Deixa eu dar uma esfumada também aqui Gente Eu tava com medo que ela fosse uma sombra grossa Pela textura Pela força É um acabamento grosso Mas até que não O acabamento tá muito delicado Tá? Brilhante Porém Delicado Vou aplicar só aqui no canto Que ela é no canto Desfumando Eu achei muito delicado esse acabamento dela Até pra usar como top coat Por cima de outras sombras Eu acho que super funciona Que linda Com o pincel sujinho com essa sombra Eu vou trazer um pouco aqui Tá? Pra baixo da sobrancelha Só com o pincel sujinho Eu não peguei máscara Porque ela já é muito brilhante Só pra dar uma arqueada aqui Entre a sobrancelha E ainda eu vou usar máscara de cílios Tá? Vou aplicar a máscara Underlash da Bruna E volto Então, amores Vou fazer o que agora? Já apliquei máscara de cílios, certo? Eu vou varrer aqui este baking Com o mesmo pincel, tá? Vou varrer aqui Tirar esse pó da Laura Mercier E a luz oscilando horrores Esse pincel aqui da Real Techniques Ele é maravilhoso Esse pincel aqui Ele é babadeiro, tá, gente? Perfeito Esse que pincel é o babadeiro Esse pincel aqui Vou pegar este... Essa sombra aqui Que é a sombra do babado do Funha A sombra Flower Com esse pincel aqui da Real Techniques, tá? Que é um pincel para blush Pó e tarará Vou pegar bem aqui na bundinha Vou pegar aqui E vamos ver se vai fazer um blush babado, né? Aqui Funciona, tá? Como blush Sim, claro Com certeza Agora está ficando bem delicado Até porque eu não vou aplicar muito Para não ficar muito rosado Esse pincel funcionou como blush Ficou suave Até porque eu não apeguei muito Para não ficar aquela coisa pá Mas dá para construir camadas Vou utilizar Certo? Essa mesma sombra aqui Com o iluminador Eu vou usar ela aqui no nariz Vou pegar outro pincel da Real Techniques Vou pegar este pincelzinho aqui O kit E vou pegar a mesma sombra Porque as outras sombras Eu acho que com o iluminador Vai ficar muito escuro E vou aplicar só um pouquinho aqui No nariz Que é onde eu aplico geralmente o iluminador Ficou lindíssimo também Muito delicado Vou passar mais um pouquinho na pontinha Ai, ficou lindo Eu vou aplicar um batom Que eu não sei se vai combinar Porque eu não quero que fique coisa tudo muito rosa Esse batom é um gloss da Latika Esse gloss aqui é um gloss marrom Ele é a cor 47 Eu vou aplicar aqui esse gloss Ele é muito pigmentado, tá? Ai, cheiro de chocolate maravilhoso Gente, eu apliquei esse gloss aqui E assim, definitivamente esse gloss Ele é muito pigmentado Isso aqui não orna com a minha boca Não orna comigo essa cor Eu vou trocar já Ah, bonita, eu vou aplicar esse gloss aqui Da Francine Helc Que é o Glossip Girl Que é um gloss Que ele é transparente Porém ele tem glitters holográficos E ele é lindo, tá? Combina, acho que é até mais que esse look Aí ele é maravilhoso Bem, cheiro perfeito Combinou muito mais com esse look Uma fada Uma fada chamada Peony Meus amores, esse aqui foi o look, tá? Com a paleta Peony De Bruna Tavares Dona Bruna Tavares Arrasou nessa paleta A única cor que eu não fiquei muito fã Que eu não caí assim Nossa, passado Deixa eu tocar nessa aqui Na cor Power, tá? Eu não tenho nem mais braço Nem mais mão pra fazer swatch Essa cor, ela é linda Acho que As cores Ai, gente, que linda essa cor, bicho Ela é muito linda Essa cor Power também A cor Poder E deixa eu ver a cor Magic Que é puxado pro dourado Com rose gold Também Eu acho que os shimmers Arrasam Os mattes também Exceto esse aqui O Flower O Flower, né? Que é o flor Que não... Sabe? É como se fosse a sombra mais Com menos Sabe? Performance De pigmentação Nos olhos Mas as outras sombras Arrasaram Assim Eu queria muito essa paleta Queria muito, muito, muito Eu tô limpando aqui Um espelho que eu nem Que eu nem Tirei o babado Pra vocês verem como eu tô Meus amores, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito A qualidade, assim, da paleta Gostei super, hiper mega Comentem aqui abaixo Se vocês têm Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu comprei logo Porque eu sei que essa paleta De lição limitada E eu fiquei com medo, né? O certo era mesmo Eu não tinha baixado Baixado não Eu tinha esperado baixar Mas eu não resisti Porque eu queria muito ela E eu comprei por esse preço mesmo, tá? E é sobre isso Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Se vocês têm essa paleta Se vocês recriarem Essa sombra aqui Esse modelo Me marquem no Instagram Que eu vou repostar Com o maior prazer E é sobre isso Beijos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau